O produtor Edivaldilson da Silva Souza e dona Joselita Teixeira começaram a ser atendidos pelo programa AgroNordeste Senar no sítio Toshiba desde março de 2021 e foi na chegada da assistência técnica e gerencial na propriedade que a técnica de campo Tayane Gomes logo identificou algumas deficiências. A primeira carência que nós identificamos aqui foi a parte do controle de pragas e doenças, ou seja, havia um desconhecimento do produtor, principalmente na parte de que produtos nós iríamos utilizar para combater as pragas, as doenças e a partir disso nós elaboramos um calendário fitossanitário, principalmente na parte técnica. Além disso, o produtor não tinha análise de solo, não tinha um controle da adubação, então a gente fez análise de solo com o produtor, nós recomendamos a adubação de acordo com a análise de solo, de forma técnica e também o produtor não tinha o controle gerencial, que é a parte das anotações, dos custos, da parte da renda bruta, então a gente identificou essas falhas e nós trabalhamos de acordo com a metodologia do Senar para melhorar ainda mais o rendimento do produtor rural para ter esse controle tanto da parte técnica quanto da parte gerencial. Após ser realizado o diagnóstico produtivo individualizado do produtor, a técnica de campo identificou quatro pontos fracos. O primeiro, pouca organização e articulação para a gestão produtiva. Porque antes a gente não tinha, não sabia, não tinha controle dos nossos gastos, né, e nem de quanto nós ganhávamos. E a Tayhane, ela nos ajudou a gerenciar, hoje nós sabemos nossa renda bruta, hoje nós sabemos o que entra e o que sai. O segundo, pouco conhecimento na parte de nutrição de plantas. O terceiro, falta de acesso a insumos de qualidade. E quarto, pouco conhecimento na parte de controle de pragas e doenças. E o Senar hoje nos apoia na questão da adubação, né, e no controle das pragas, porque se não fosse o Senar hoje nos ajudando no controle das pragas e da adubação, nós não poderíamos cultivar nem as mudas de mamãe, nem de banana. E as nossas hortaliças, que a gente não tinha o controle das pragas. Então hoje o Senar nos ajuda nessa questão da adubação e dos controles das pragas. Então o Senar hoje, pra agricultura, é muito importante. A medida adotada pelo Senar foi orientar o produtor a utilizar fungicidas e inseticidas certificados e aplicados de forma correta, de acordo com a praga ou doença que estaria atacando a área, respeitando o período de carência, intervalo de segurança e utilização de EPIs. Tudo isso na produção de hortaliças, única cadeia produtiva que existia na propriedade antes da chegada do Senar. Eles eram focados mais na parte de produção de hortaliças folhosas, claro, né, que a gente chama de carro-chefe. Mas atualmente também a gente está consorciando com a fruticultura, que é um mercado aqui em Raposa que não era muito explorado. Não tinha produção de banana, não tinha produção de mamão. E agora já começamos com a produção também de fruticultura pra ampliar ainda mais o mercado consumidor deste produtor. Justamente pra aumentar mais a renda bruta dele, ele procura um amplo mercado pra produzir mais, consequente melhorar de vida e melhorar o desenvolvimento econômico do município de Raposa como um todo. Hoje o casal consegue empregar três funcionários e realizar um trabalho que dá para diversificar as culturas da propriedade. Temos couve, temos alface, cheiro verde, jangome, vinagueira, mastruz, temos mamão, temos uma banana. Além dessas produções, a propriedade ainda possui hortelã, manjericão, entre outros dentro da cadeia produtiva de rolericultura, que são escoados para restaurantes e programas municipais. Hoje nós temos a prefeitura, que hoje nos beneficiou com o PAB municipal, que vai às nossas cestas, hoje que vai para assistência social que é distribuída para as pessoas que precisam. E também temos o PNAE, o PNAE também é da prefeitura. Então hoje nós temos esses programas que vêm da prefeitura e que ajudam o agricultor na nossa renda familiar. A chegada do técnico de campo na propriedade se deu graças à parceria entre a Secretaria de Agricultura da Raposa, via Prefeitura Municipal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. Então hoje eu me sinto muito feliz por ter eles três nos ajudando. A nossa Secretaria de Agricultura, ela hoje entra com as mudas de mamão e as mudas de banana. E o SENAR, nosso grande parceiro, ele entra com a questão do adubo, que a gente não sabia antes adubar e nem usar os vendem, então os controles da praga. Então hoje nós estamos muito felizes por essa parceria do SENAR, a Secretaria de Agricultura e a Prefeitura de Raposa. As recomendações passadas pela técnica de campo mensalmente através da assistência técnica e gerencial na propriedade geraram resultados positivos para o produtor. Então a propriedade, ela passou a quantificar o que era utilizado mediante a adubação, mediante a aplicação de defensivos, mediante aos tratos culturais. A propriedade começou a fazer o plantio e forma de manejo correto e isso melhorou demais a situação da propriedade hoje. Então a gente começa a ver que a gente teve índices produtivos muito melhores, a gente teve um aumento aqui da produção e da produtividade e a gente teve também aqui uma coisa que foi de crucial importância que é a harmonização dos produtores. Então a gente vê que tudo isso só foi possível graças à transferência de tecnologia que o SENAR proporcionou, juntamente com o apoio da Secretaria do Município e com o esforço dos produtores da região, que eles tiveram a mente aberta e conseguiram fazer a evolução da propriedade em termos gerais. O Agronordeste é um plano de ação criado pelo Ministério da Agricultura, MAPA, a partir do estado das cadeias produtivas que tem relevância socioeconômica e potencial de crescimento na região, identificando os entraves para o seu desenvolvimento e as soluções possíveis. O programa é desenvolvido através de parceria com o sistema CNA-SENAR, que oferece assistência técnica e gerencial aos produtores rurais. O programa Agronordeste atendeu mais de 1.900 produtores aqui em todo o Maranhão. Esse programa abrangeu as cadeias de olericultura, fruticultura, suinocultura, avicultura, ovinocultura de corte de leite e outras cadeias. Nós fizemos um trabalho muito exitoso, batemos as metas que foram pactuadas com o Senar Central e hoje a gente está aqui nessa propriedade para ver alguns dos resultados positivos. É um produtor que relata tanto melhorias técnicas quanto gerenciais, inclusive já fez a aquisição de novas áreas em virtude de ter feito ajustes na questão do seu gerenciamento. Isso traz para nós uma satisfação muito grande quanto profissionais que trabalhamos assistência técnica, porque a gente vê que o produtor conseguiu, com os frutos do seu trabalho e com o auxílio do técnico de campo, de toda a estrutura que o Senar montou para atender nesse projeto, conseguiu uma evolução. E o próprio produtor relata para a gente seus benefícios e que não quer que a gente saia da propriedade. Então é sinal que o fruto do trabalho aqui foi colhido e está dando ótimos resultados. Quem é você? Será que já curtiu amanhecer no mato? A relva molhada e os pés sem sapatos? Será que já tocou a terra com as mãos?